E aí galera, vamos começar esse jogo. Eu tô muito animado com ele, que eu dei uma jogadinha antes, só pra ver qual é que é. E eu achei muito mais divertido do que o anterior, né? Pode criar o dado. Eu achei bem mais divertido que o anterior. A dificuldade parece que tá um pouco mais fácil e menos maçante do que aquele game do Cabeça ao Diego anterior, o PS3. Porque fica matando um milhão de boneco, de peão até chegar no chefe, é muito chato. E a maioria quer jogar igual se fosse no desenho, né? Descer o cacete direto no cara forte. Vamos lá, começa pelas doze casas, né? Primeiro é o muro. Todo mundo sabe o que acontece no muro, né? Vamos passar por lá. Vamos lá. Há muito tempo na era mitológica, dizem que os deuses travaram grandes guerras entre si, pelo controle da terra. Uma vez, cada poucos séculos, Atena, deus da sabedoria e da guerra, aparecia para proteger a paz no mundo. Um grupo de jovens jurados, você vira a Atena, combateu, tá, 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 tá. Ah, aquele negócio de desenho todo mundo, nem diz. Olha lá, aí aparece a Saori, que é a Atena. O mestre tentou matar ela, aí o cavaleiro de sagitário foi lá e protegeu ela, tirou ela da reta, né? Aí, foi criado lá no Japãozinho. O avô dela juntou a galera e fez um grupo de guarda-costas de luxo, né? Durante a história, eles derrotaram os cavaleiros negros, de prata, um tanto de Zé Mané que rolou no meio do caminho até chegar nos cavaleiros de ouro. Nesse jogo, não vai ter os Zé Manés, não. Só os brutal mesmo. Quando eles vão lá atrás dos cavaleiros de ouro pegar o grande mestre, o rapazinho dá uma flechada no coração dela. E é só o grande mestre que pode atirar. Para isso, tem que respeitar o relógio lá, das 12 horas, senão a flecha vai enfiar para dentro dela toda. Vamos lá, nobres cavaleiros de atema. Vamos embora, galera. Vamos para a sala do mestre. Em 12 casas, a gente são 4. Ah. O primeiro lugar é o Haku Yoku, o Shigosu Gold Saint. Vai aprender com o Mu, que existe o sétimo sentido. 12 horas para 12 falas. É o desenho, gente. E aí, vai lá, chora os pitangas para o Mu. O Mu, libera aí, Mu, libera aí, cara. Aí o Mu, gente boa demais, vai lá, ainda dá uma moral para as armaduras deles. Eles perdem uma hora, arrumando a armadura. Valeu, Mu. Vamos lá, olha sua mão aí. Mu, Mu. Seja bem, não me pergunto, mas... Agora, já está terminado. Agora, o aluno está terminando. Ah, o aluno está cheio de vida. No final, está tudo quebrado, né? É como se pudesse ouvi-la respirando. De onde vem toda essa força? Descência do Cosmo é a forma máxima do Cosmo. É o sétimo sentido. Não há tempo perder. Vai lá e lembra que o sétimo sentido vai vir. Apertando o R3. Apertando o R3. Apertando o R3. Apertando o R3. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Não, não, não. Vamos lá para o Debaran. Yeah. O R3. Aldebaran! O R3. Segundo a casa é protegida por Touro, Altebaran, um cavaleiro de ouro de uma resistência ímpar. Ó, maior resistência que qualquer outra. Sei não, hein? Dividoso. Vamos, vamos, vamos pro pau, vamos pro pau, vamos pro pau, vamos pro pau, vamos pro pau. Galera, isso aí é o desenho. Literalmente. Eles aproveitaram todinho. Pera aí, despertar o sétimo sentido do desafio. Vamos ver se a gente consegue. Vou te dar umas porradas. Quebrar esse chifre, senhor. Ai, ai. Aqui, o negócio é o seguinte. Ai, é o clássico. Quadrado, 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 quadrado. Faz isso aqui. Ui. Triângulo. É essa paradinha aqui, ó. Esse golpe, esse combozinho aqui, termina com chute. Bolinha. Meteor de Pegason. O R2. L2. O L2, ah, é. O L2. Enche o Cosmo. Ah, é, é. Sai de pé de mim. E o R2, super meteoro de Pegason. Ah, perdi. O X é pra esquivar e pular. O R1 é pra dar uma esquiva. Que na hora que ele estiver atacando você. Ai, você vira pras costas dele. Quando eu fizer, eu vou avisar. Deixa ele vir. Ai, ó. R1. Tá vendo? Ai, você vai dar a volta nas costas dele. Só que você perde uma barra de especial. O L1 é defesa. Ai. Vou despertar o sétimo sentido. Ih, vou dar meu meteoro. Ai, ai, ai. Caramba. Não tá pra perder, não? Ai, ai. Ai. Ai pro saco. Bicho do cão. Toma a bica. Tá morrendo o meteoro. Ha, ha. Oh, caramba. Morre. Morre, morre, morre. Ai. Dá pra emendar combo. Né? Você vai emendando do jeito que você quiser. Dá pra emendar muito combo. Não é tão difícil, não. Tenta dar um meteoro bonito. Foge agora não. Aê. Tem dois meteoro de pegs. O meteoro de pegs com o R2. E o meteoro de pegs com o bolinha. Só que com o bolinha é fraquinho, né? Não, ele tá com o sétimo sentido cheio. De todos os PCA cheios, né? Só que ele vai perder. Olha o barão. Você só é grande, velho. Toma o meteoro. Sai, 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 sai. Ufa. Essa esquiva aí, ó. É maravilhosa, velho. Ah. Vai tomar um com o sétimo sentido. É o cosmo do cavaleiro fogão. Vai pro lixo. Normal pra si. Mas despertei o sétimo sentado. Que levantou e foi embora. Ah, ganhei até um troféuzinho. Eu vou quebrar seu chifre. Vambora. Vocês lembram que tem que quebrar o chifre dele, né? Nesse jogo. Toda vez que você derrotar um cavaleiro de ouro, ele volta 10% mais forte. E algumas vezes você volta também um pouco mais fraco. Né? Aí. Pra dar uma dificuldade maior. Mas depois que você pega a mecânica do jogo. Ah, apesar que eu não joguei muito. Eu joguei só um tiquinho. Aí. Eu não sei falar o complexo. Se só pegar a mecânica do jogo, adianta. Aí, aí, sai. Grande chifre! Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aí, aí, aí. Foge, foge, Pegasus. Foge, Pegasus. Aí, foge de novo. Aí, acabou o meu especial. Agora eu tô amparado. Você nunca pode ficar com o Cosmo vazio. Tem que sempre ficar com um, pra você ter como poder fugir dele. E aí, eu tô amparado. Vamos lá, Aldebaran. Me dá esse chifre aqui, rapaz. Me dá esse chifre aqui. Eu quero fazer um berrante com ele. Oh, meu Deus. Vem cá, rapaz. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu tô vacilando aqui. Não, não, foge. Ah, não. Você tá com o sétimo sentido. Não me dá porrada ainda. Ah, Aldebaran. Seu Zé goiaba. Eu não vou terminar o C assim, né? Tenho que matar o C com Meteora. Vem cá. Não, sai de pé de mim, isso. Deixa eu esquentar meu Cosmo aqui. Não. Então vai tomar uma porrada nas costas. Me dá 15, hein, filho. Safado. A gente me mata com Meteora. Agora foi a... O chifre depois de ter quebrado ali, né? O Cosmo de Seiya sumiu. Ah, pegadinha do balado. Ai, meu chifrão. Oh, meu chifrão, a cara do Debaran. Você falou que se eu quebrasse, eu vazava. Deixa eu passar aí, Zé. Então, vamos deixar o Seiya passar, né? Ah, eu posso mesmo? Sério? Você tá me zoando, não? Não, pode passar, Zé. Isso aí, gente boa, quebrou meu chifre aqui. É, nas outras casas, não tem ninguém chifrudo assim pra deixar quebrado. Ai, ai, ai. O Galo é bom encerrar por aqui. E deixar a próxima parte pro próximo vídeo. Até mais, pessoal.